Continua internado em estado grave, o taxista baleado durante um assalto na serra. Ele invadiu o 6º Batalhão da PM para pedir ajuda. O taxista de 58 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto. Ele continua internado na UTI do Hospital Jaime dos Santos Neves, na serra, em estado gravíssimo. Ele está todo entubado, lutando pela vida, mas está gravíssimo. Eu trabalho com defesa, só uns 35 anos. A partir do momento que ele me conheceu, eu falei com ele, vamos fazer uma economia para a gente comprar um carro. E ele estava muito feliz com esse carro, a paixão dele nesse carro. E agora se encontra um leito no hospital. Tudo aconteceu dentro do 6º Batalhão da Polícia Militar, que fica aqui na serra. O taxista havia recebido um pedido de corrida de dois homens. Eles embarcaram na rodoviária de Carapina. Pediram para ir até Nova Rosa da Penha, que fica em Cariacica. Só que quando eles passavam aqui em frente, eles decidiram mudar essa rota. Pediram a ele que parasse no bairro Jardim Carapina, que fica justamente aqui atrás do 6º Batalhão. Já sabendo que ele seria assaltado, o taxista fez o quê? Embicou com o carro aqui e acabou invadindo o 6º Batalhão. Já aí dentro, um dos assaltantes sacou a arma e então atirou na direção do taxista. Ele acabou sendo atingido no tórax. O tiro acertou o pulmão dele. Um dos suspeitos acabou ferido também. Depois de receber atendimento médico, ele e o comparsa foram encaminhados para a delegacia da serra, onde foram autuados por tentativa de homicídio, roubo qualificado e posse de drogas. Na manhã de hoje, eles seguiram para o presídio. Mas a esposa do taxista teme que eles não fiquem presos. Um absurdo ele trabalhando, ganhando pão de cada dia, vem um vagabundo e faz isso com ele.